Música Prepare o seu coração E eu vou voltar Bom dia a todas e todos Nós vamos começar agora Com um pouquinho de atraso regulamentar A conferência do professor Nildo Ricks As raízes intelectuais do consórcio Petulcana Nessa ocasião ele vem lançar O livro dele Colapso do figurino francês Como a gente conversou há um tempo atrás No berço do figurino francês É significativo que esse lançamento Aconteça aqui na Faculdade de Ciências Sociais Da Universidade de São Paulo Bom, apresentando o professor Nildo rapidamente Ele é professor do Instituto de Estudos Latinoamericanos É presidente lá na Universidade Federal de Santa Catarina Professor do curso de Economia e Relações Internacionais Se doutorou no México Conheceu o Rui Mauro, foi orientando o Rui Mauro E é uma das principais vozes dissonantes aí Que a gente pôde ver ontem no debate Com o figurino francês encarnado aqui na mesa Na pessoa da mediação Enfim, o professor fica à vontade para começar a conferência Bem, obrigado pelo... Queria agradecer especialmente ao Iota Todos os que estiveram envolvidos nesse convite Para apresentar o colapso do figurino francês Críticas e Ciências Sociais Aqui na USP Queria fazer apenas uma precisão Eu tive uma larga relação com o Rui Mauro Mas ele não foi oficialmente o meu orientador O meu orientador oficial foi O sociólogo equatoriano Agustin Cueva Que também faleceu muito cedo, lamentavelmente E ele também faleceu no meio E o meu orientador depois foi o Sérgio Della Penha Que é um engenheiro e grande pensador mexicano E com o Rui a gente sempre teve uma relação de orientação informal O de ter o privilégio de conhecer o Rui aqui no Brasil Depois no período do mestrado e doutorado lá Fomos sete longos anos no México Em que o Rui esteve um período Voltou para o Brasil e voltou para ficar mais um período No Centro de Estudos Latinoamericanos Da Universidade Nacional Autônoma do México E que nós tínhamos uma larga relação E não era uma assessoria Como tampouco a orientação do Sérgio Della Penha e da Lucin Cueva Era uma orientação, digamos, formal Quando eu levava o escrito Lindo, discutíamos 10, 15 minutos o texto E depois discutíamos 4, 5 horas Sobre os temas da política, do Estado, da economia Luta de classes, não era essa orientação Olha, nesse parágrafo Entravam as questões teóricas já na discussão Então foi um privilégio Tê-lo como um orientador informal O tema dessa exposição Que é Está muito bem expresso aqui As raízes intelectuais do consórcio petucano Eu devo começar com essa expressão Petucano Que não é de minha autoria A expressão petucano É de Gilberto Felisberto Vasconcelos Professor da Universidade de Juiz de Fora Que mora em Petrópolis Tem uma larga e importante obra É um homem da cultura brasileira E o Gilberto cunhou essa expressão Petucano O consórcio petucano é Uma contribuição já minha Aqui tem um consórcio petucano O Gilberto usou Para outro motivo E eu adotei Para, de fato, mostrar Que durante muito tempo Nas ciências sociais Especialmente aqui nessa Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Da Universidade de São Paulo Todos aqueles que entravam aqui Em alguma medida Eu pude ver isso ontem Nas observações muito agudas Nas críticas Que você vê aqui Que foram muito valiosas Davam a impressão De que aqui nós estávamos Numa Numa Na casa Do que eu considero Um mito Mito no sentido Antropológico Da expressão Uma escola Paulista De sociologia Que contou Com a Contribuição De muita gente E entre outras figuras De Florestan Fernandes Para quem nesse O colapso do filme Eu dedico um ensaio E ontem eu disse O Florestan Foi Devorado Pelo monstro Que ele ajudou a criar E expliquei E explico aqui Por que E ficou muito claro Que alguns alunos Diziam que Nem Florestan mais É lido Na sociologia O que é lamentável Sobre alguns aspectos Porque Em alguns livros O Florestan Ele tem uma contribuição Notável Embora o Darcy Ribeiro Sempre disse Que a única Parte relevante Da obra De Florestan Seria os dois Livros sobre Estupinambás Que é a Dissertação de mestrado E até as doutorais Mas o Darcy Ribeiro Dizia Muito para puxar A brasa Para a sua sardinha Porque Obviamente Como antropólogo Ele dizia um pouco Em broma De maneira ácida Mas era também O que ele pensava Porque O Darcy era muito Refratário Dessa sociologia Que veio de São Paulo Tem algumas premissas A essa minha exposição Quando eu falo de São Paulo Eu estou falando E falo da USP Eu estou falando Da maior universidade brasileira Talvez agora Em número de alunos Não sei como é que está Mas foi historicamente A maior universidade brasileira E essa universidade Foi criada Pelo que existe Mais reacionário No estado de São Paulo E na cidade de São Paulo Foi criado Pelo movimento Contra-revolucionário De 1932 Um movimento Que nasceu Da derrota Da oligarquia paulista Contra Getúlio Vargas Contra esse movimento Nacional De 30 Eles nunca esqueçam Que Getúlio Bombardeou São Paulo O sujeito Que dirigia aqui O general Que dirigia aqui As tropas Era o pai Do João Batista Figueiredo O último Militar O último general Da ditadura brasileira E São Paulo Criou a USP Supostamente Para O liberalismo Ilustrado Mas Objetivamente Para criar Os quadros Que a elite paulista Precisava Na sua disputa Política Com o nacionalismo Brasileiro Com o nacionalismo Varguista E a USP Quando eu falo da USP Eu não estou falando Só da USP Eu estou falando Do sistema De pós-graduação Brasileiro Que durante Longo tempo Se alimentou Do sistema De pós-graduação Brasileiro Quando aqui A república Estaurou Os mestrados Os doutorados Aqui na USP Logo na força Da ditadura A USP Expandiu Sua influência No Brasil Cerca de dois Ou três anos A USP Comemorou O fato A cifra Nada desprezível De ter formado Cem mil Doutores E mestres Em toda a universidade Brasileira Nós temos Os pianos Então eu falo aqui Mas obviamente Estou falando Da universidade brasileira Do horror Que é o sistema De pós-graduação Brasileiro Diga-se de passagem Um sistema Que goza Todos os que estão No sistema de pós-graduação Têm um certo orgulho Os professores mesmo Têm um orgulho Desmedido De estar No sistema De pós-graduação E com muita resistência E certamente Com menos Preparo Com menos dedicação Dão aulas Na graduação Como se de fato Na pós-graduação Existisse um debate Intelectual Que é verdadeiramente Um fracasso Basta ver aí Presenciar uma reunião Da Unpox Quem duvidar Vá numa reunião Da Unpox Para ver o que é A miséria Das ciências sociais No Brasil Mas a despeito Da miséria Eles não perdem A pompa Quanto mais miseráveis Mais se exibe Como uns esnobes E os tais Mas as ciências sociais No Brasil Se arrastam E vou dar Algumas demonstrações Eu me ocupei Desse tema Porque A imagem Que as universidades Passam Os sistemas De pós-graduação Passam É tudo menos isso A universidade A universidade A universidade ainda goza Do privilégio De se exibir Como se fosse De fato A casa do conhecimento Como se fosse De fato A casa da crítica Como se fosse De fato A casa do Debate intelectual Ao contrário disso O que nós sofremos É O caráter dominante Do acadêmico E o acadêmico É a derrota Do intelectual Na universidade No lugar Do intelectual Universitário Surgiu A figura Do acadêmico Essa figura Do acadêmico Cujo expressão Máxima Pode ser A expressão Máxima Do colonialismo O sistema De classificação Da CAPES Dos mestrados E doutorados A coisa mais Colonial Horrorosa E infame Que surgiu No sistema Brasileiro Eles vão demorar Para chegar Aqui no que eu estou Dizendo Mas eles vão Chegar Mas não vão Chegar Envergonhados Hoje Esse jornal Paulista Portanto Esse jornal Provinciano Da província De São Paulo Coloca O domínio Do inglês Ou do alemão Ou do francês Ou do espanhol E fracassou Porque os empresários Nunca colocaram dinheiro Porque não faz parte Da natureza Da burguesia brasileira Ser empreendedora Ao contrário Ela está assaltando O Estado O tempo inteiro E tampouco É um programa Que agora Segundo o Estadão O governo Cortou todos os fundos E o Renato Jandinho Ribeiro Está reconhecendo Quase Tampouco vai anunciar O fim Mas ele vai morrer Por inanição Não tem mais Bolsas pro futuro Então A universidade brasileira Ainda ela vive Essa mitologia Que é a casa do saber A casa da ciência E a casa da crítica É claro que se Fizermos uma análise Um pouco mais rigorosa Isso não resiste A um menor exame Mas Ninguém está disposto A cortar Na própria carne E analisar a situação Dizendo Olha Fracassamos Fracassamos A universidade brasileira É um grande fracasso Um gigantesco fracasso E esse fracasso Pode ser dado Por exemplo Por um dado Elementar Desde 94 Quando esse sistema Ganha força Essa musculação Na gestão Na gestão Cresceu Há uma publicação Há uma publicação E etc Curiosamente Curiosamente O professor Não se toca Não se toca A copaíba Mas nós Submetido Submetido ao figurino E de critiqui E de critiqui Intelectual Bom Passa Esses professores Esses professores Lá nos Estados Unidos Tem um sistema Vai um artigo Do sujeito Da Indonésia Isso tudo cai na mão De uma revista Do sujeito Lá Ele pega Esses documentos Patenteiam Ciência e tecnologia Produzem medicamentos Depois vende Na farmácia E o professor Daústa Orgulhoso De ter publicado Numa revista Internacional Vai E compra O analgésico O anticancerígeno O antiinflamatório Derivado Da copaíba Paga A royalties Está pagando Por uma parte Do Trabalho Dele próprio Sem se dar conta Qual é a diferença Desse sujeito Com o operário Da Volkswagen Nenhuma Os dois Estão submetidos Ao trabalho Alienado Os dois O operário Da Volkswagen Pode pelo menos Alegar em sua defesa Que ele não tem Um título De doutor Mas o doutorzinho Do nosso sistema De pós-releção É um ignorante De pai e mãe É um alienado De quinta categoria Mas ele exibe No programa De pós-graduação O seu currículozinho Lattes Paga royalties Fortalece O sistema Do primeiro mundo Fortalece O sistema Financiamento Estatal Empresa multinacional E universidade Que funciona Na Europa Funciona nos Estados Unidos Mas que obviamente Não funciona Num país periférico Então Esse é só Um exemplo Que foi reconhecido Pelo próprio Ministro de Ciências Tecnologia Economista A Luísa A Luísa Mercadante Atual chefe Da Casa Civil Da Presidente Dilma Rousseff Esse Tipo De trabalho Acadêmico Ele é Expressão De algo Que o Florestan Doutor Durante muito tempo Que era buscar Um padrão De trabalho Acadêmico Internacional O Florestan Escreveu Profusamente Sobre isso No livro Sociologia Do Brasil A Sociologia No Brasil No livro Sobre a época Da Vou lembrar aqui Um conjunto De ensaios Que recolhe Ensaios Desde 1950 53 57 A Sociologia Numa Era De Revolução Social Que é um conjunto De ensaios De Florestan Lá está plasmado Isso A luta dele Pela escola pública Que foi muito Importante E etc Tinha essa ambição De ter um padrão De trabalho Acadêmico Internacional Que naturalmente Confrontava Com as teses De Alberto Guerreiro Ramos Que defendiam O contrário Uma ciência social Nacional E se Uma ciência social Nacional Não significava Que Guerreiro Ramos Não lesse Marx Não lesse Lukács Não lesse Marx Weber De Kajk Porque ele era Versado nisso Como nenhum Antissociólogo Brasileiro Eu defendo Inclusive Que o primeiro A divulgar Lukács Aqui Foi Alberto Guerreiro Ramos Num livro Que estamos Republicando Lá pelo Instituto Estudo Latinoamericanos Que se chama Mito e Verdade Da Revolução Brasileira Nada mais Nada menos Já adianto Aqui Um livro Em que Guerreiro Ramos Se insurge Contra o que ele Chamava Marxismo-Leninismo Praticado no Brasil E é um livro Que ele dizia Me disseram Para nunca publicar isso Mas ele publicou E nós estamos Republicando Porque é O desencontro Completo Entre os marxistas E os nacionalistas E isso é preciso Entender As raízes Desse debate Para poder Equacionar A Revolução Brasileira Esse padrão De trabalho Acadêmico Internacional Pelo qual Florestan Lutou muito tempo Foi derrotado Por ele E na última Parte da sua vida Foi um crítico dele Foi um crítico Aberto dele Mas já vencido Também pela idade Pelas circunstâncias Políticas Já vencido Dentro da universidade E vencido Dentro do partido Na qual ele estava Que era o partido Dos trabalhadores Nesse sentido Florestan Não deixou de ter Uma atitude Digna e combativa Até o final Poder dizer Morreu atirando Esse padrão De trabalho Universitário Nasceu Portanto Se consolidou Na universidade Brasileira E é plenamente Vitorioso Qual é a origem Disso? A USP Nasceu Daquela iniciativa Da classe dominante Paulista Paulistana E foi buscar O padrão Que ela foi buscar Foi buscar Na França Então importou Da França Os principais As figuras Que eles achavam Mais adequadas Para cá Trouxeram figuras Que não eram O primeiro time Francês Trouxeram figuras Trouxeram figuras Que eram Talentosos Cujo desprezo Eu recomendo A obra dele Sobre o petróleo Mas ele Que é um sujeito Que lia Profusamente Escrever Em português Dá gosto De ler Não dá Para ler Uma dissertação Em uma tese É um festival De citações Intermináveis Sem nenhum sentido Uma aberração Que deveriam ser Todas reprovadas Mas enfim Eu sei Que aqui tem gente Que está fazendo Mestragem Doutorado Eu acredito Que vocês Têm que se desembarcar Dessa rapidamente E vão ter que brigar Em primeiro lugar Com o orientador Que vai Enquadrá-los A loucura é tal Desse modelo Monográfico Que veio dos franceses Que a BNT Que é uma associação Privada Na minha universidade Não tem nenhuma resolução Que diga Que tem que cumprir As normas da BNT E os professores Que deviam dar Filosofia da ciência Metodologia científica Que eles transmitem Tudo isso Em termos de normas Da BNT É um estupício Completo Com o trabalho Científico O pensamento científico Então no lugar Do pensamento Do rigor Do científico Entra as normas Da BNT E as normas da BNT É a coisa mais absurda Que pode existir Mas é cultivada Por todos vocês E se você disser Não vou escrever Minha dissertação Minha doutorada Assim Vão ter um combate Direto com o orientador Que vale a pena Eu digo Inclusive vocês Eventualmente Decidir isso No braço Com eles Porque É esse o limite É o limite Da autoridade Nessas coisas Que os orientadores Impõem A sua autoridade E é uma autoridade Que vem só do fato De ser orientador Não é o fato De derrotá-los Intelectualmente Ou Educá-los Intelectualmente Mostrando Com argumentos Por que Da importância É o contrário É a imposição Da regra Então esse padrão Então esse padrão De trabalho Importado dos franceses Foi evoluindo aqui Não tinha problema Enquanto O centro cultural Da república Foi até 1964 O Rio de Janeiro Não era São Paulo E era basicamente Tinha um instrumento Que era O Izebe O Izebe Foi o centro De pensamento Mais importante Que a república Criou Não por acaso É a primeira instituição Que a ditadura Fecha É o Izebe Tem um livro aqui De um paulista Que eu já vou lembrar O nome dele Mas é o Izebe Fábrica de Ideologias O Caio Eu tive um debate Com ele lá Em Florianópolis Ele soltou O livro dele Que é a tese Doutorado Se não estou equivocado Pega Analisa Até 1958 59 Izebe E omite algo fundamental Que eu disse para ele Num debate lá Exatamente de 59 A 64 Foi onde Mais avançou A formulação Do Izebe E se tem uma parte Do trabalho Do Caio Que nesse aspecto É limitado E passou a ideia De que o Izebe Era uma simples Agência De criação De ideologia Do Estado E do reformismo Nacionalista De João Goulart Esse livro Ele complicou A vida Porque O pessoal Tomou O todo Pela parte E não Observou Algo decisivo Que de 59 A 64 As sucessivas Cisões Dentro do Izebe Levaram As melhores Formulações Do pensamento Político Brasileiro Que foi Tanto na filosofia Na antropologia Na economia E etc Foi O Izebe Pariu Sucessivas Crises Porque ali A mixagem Quer dizer Para usar Uma palavra horrorosa Vou tirar isso Me perdoe Corta essa parte Corta essa parte A fusão Entre o marxismo E o nacionalismo Adquiriu O seu grau De intelectualização Mais elevado Podia ser visto Por exemplo Na obra da filosofia De Álvaro Vieira Pinto Podia ser visto Pela direita Com Helio Jaguaribe Podia ser visto Com a redução sociológica Anterior De Alberto Guerreiro Ramos Estava lá Uma quantidade Nelson René Se extirpou As moléculas De pensamento Crítico Dentro da USP Por exemplo A cassação De Florestan Fernandes Para dar um exemplo E se terminou Uma universidade Como a Unicamp Que é uma criação Da ditadura Por esse Chamado Pelo pessoal De São Paulo Esse mandarim Que é Esqueci o nome dele Agora O Zeverino Vaz Dá o nome do Campus Da Unicamp O Zeverino Que era um homem Da ditadura E que tinha prestado Um serviço Extraordinário Contra o pensamento Crítico Porque ele foi O interventor Na ONB E demitiu Na ONB Ele A ditadura Entrou Caçou Todo mundo na ONB E mandou O Zeverino Vaz Ser o interventor O Zeverino Vaz Demitiu 59 Pesquisadores Da ONB Que tinham sido Convidados Por Darcy Ribeiro Para fazer Aquele Grande Aquela grande Turbina De heresia De pensar O Brasil Criticamente Que foi a ONB E de lá Foram demitidos Imediato Vânia Bambirra Teutono dos Santos Rui Mauro Marini Adeus André Gondelfranque E foi todo mundo Para o brejo Quer dizer Essa hegemonia Eu estou contando Essa história Para mostrar Que tinha uma larga Trajetória Do figurino francês Que era Hostil A uma forma De pensamento Genuinamente nacional Leiam O valioso livro Nesse sentido De Paulo Arantes O departamento francês De ultramar Essa Inclusive Esse título Que o Paulo Arantes Nasce de uma conversa Com Michel Foucault Aqui em 64 Ou 66 Chequem Quando Michel Foucault Vem para cá E pergunto para ele Depois de um período De trabalho O que ele achou Da filosofia USPiana E ele De maneira Acho eu Ácida Disse Olha Vocês fazem Uma filosofia Tão boa Quanto a que nós Fazemos na França E daí saiu Esse departamento francês De ultramar Que o Paulo Arantes Colocou A despeito do que eu acho Que ele tem um tom irônico Muito saudável Que eu gosto Ele não Pegou totalmente Esse aspecto crítico De ser um departamento francês De ultramar Que é uma expressão máxima Do colonialismo Como é que nós vamos ser Um departamento francês De ultramar E esse departamento francês De ultramar Com Gerard de Brun A cabeça Ele veio para cá E foi mestre De vários deles aqui Precisamente Era uma resposta A filosofia Por exemplo De Álvaro Vieira Pinto Sobre o tema De consciência E realidade nacional Considerado Por exemplo Por Celso Furtado Como uma expressão Do irracionalismo Da filosofia brasileira Eu descobri há pouco Que o próprio Leandro Kondert Para minha surpresa Foi um sujeito Que ficou muito impactado Com as aulas De Álvaro Vieira Pinto E frequentava Era muito mais jovem Frequentava o Izebe E foi formado Esse impacto Isso está Numa apresentação Do Zé Paulo Neto Sobre uma publicação Marxismo e alienação Acho que do Leandro Kondert Ele tem uma apresentação Do Zé Paulo Neto Que foram amigos E brigaram também muito Durante um longo tempo Mas eram grandes amigos Ele conta o impacto Que teve Embora o Leandro Kondert Nunca mencionou isso Publicamente Hoje conseguiu um livro Que é uma tese Sobre Álvaro Vieira Pinto Que tem um pós-fácil Uma página e meia O Leandro Kondert Mas de maneira Muito protocolar Só dizendo Ah, fez bem a dissertação Não reconhece Isso que veio Por um depoimento pessoal Do Zé Paulo Neto Sobre essa obra Mas isso mostra o que? Enquanto Esse pensamento Que eles estruturavam No Rio de Janeiro Isso foi interrompido Com a ditadura E com a ditadura Se turbinou os núcleos De pesquisa De excelência Nessa tradição monográfica Francesa Que plasmou Na USP Especialmente E depois Logo em seguida Na Unicamp Através de Zeverino Weiss Que foi encarregado De destruir A Universidade de Brasília Aquele projeto crítico lá Os dois principais Centros das Ciências Sociais No Brasil Indiscutível Gostemos ou não A USP E a Unicamp São os dois centros Mais importantes Porque tem mais dinheiro Porque tem mais influência Porque tem mais intercâmbio Acadêmico Porque tem um sistema De bolsa maior Porque está localizado No coração burguês Do Brasil Que é São Paulo E toda a periferia Os gaúchos Os catarinenses Os paranenses Os pernambucanos Os paraibanos Os acarinenses Vêm todos para cá Para buscar as luzes Na catedral E pegam Essa herança É muito curioso Também isso Quer dizer Muito curioso não É muito oportuno Registrar isso Grande parte Da Sociologia aqui Parece que o Florestan Fernandes Dava todas as aulas Mas Florestan Fernandes Era um só Depois tinha um monte De professores Que não tinha nada Que ver com Florestan Mas Só para dar o exemplo Aqui Da Sociologia Da USP O nome dele Parece que Eclipsava todos Mas dava uma Legitimidade Para a casa Que tinha um monte De reacionário Dando aula aqui Gente que só fazia Reproduzir Max Weber Ou reproduzir Dirk Kahn E agora reproduzir Pierre Guglier John Raul Boaventura Sousa Santos E todos os outros Que estão aí Para ser reproduzidos Gente em grande medida Que não tem Menor importância No seguinte sentido Não tem Menor Zero Zero No seguinte sentido Não que você não possa A obra sobre o estado De Pierre Guglier Por exemplo O que temos lá De novidade teórica Que já não tenhamos Por exemplo Nos clássicos Do marxismo Zero Algumas lições Novas Que nos apresentam Sujeitos com Boaventura Que circulam Com uma desinubição Total Zero Ou se vocês Fizerem agora O último Francês de moda Qual é a grande Novidade De Piquetit Zero Veja Eu não estou dizendo Que eles são Desonestos Eu estou dizendo Que o uso Que nós fazemos Dele É de um típico Colonizado Que ignora Coisas Elementares Que alguém Na sociologia Não pode eliminar Não há nada No capital De Piquetit Que não tenha sido Dito com muito Mais rigor Profundidade Para Por exemplo Por Marx Você não pode Começar a ler aquilo Fazendo de conta Que Marx Não existe Agora Eu não vou culpar O Piquetit Ele está indignado Com o aumento Da pobreza Com o aumento Da concentração Da propriedade Da riqueza Ele oferece Uma base De dados Ele atua Como um acadêmico Francês Mais ou menos Sério e comprometido Ele está contra O mundo tal Como está O problema É como vocês Como nós Pegamos esse sujeito E logo Transformamos Numa bíblia Que passa A sepultar A inteligência Nacional Como se ela Não existisse Esse processo Por exemplo Fez com que nós Ignorássemos Uma longa tradição Latino-americana Em ciências sociais Extraordinária Quer dizer Um uspiano clássico Vou chamar aqui Um unicampero clássico Não sei se se define assim Talvez eles não gostem disso Também não estou preocupado Com o que eles querem gostar ou não Ignora Basicamente O pensamento brasileiro Ignora Ignora também Em grande Larga medida O pensamento Latino-americano E aí é mais grave Vou dar um exemplo De alguém Que eu prezo Que Acompanho Benedito Anderson Por exemplo Andou por aqui E lançou Sociedades Imaginárias E lançou Um conjunto de livros É querido É divulgado E ele Faz a seguinte Asseveração Olha o que é grave Ele diz Olha É espantoso Na América Latina A força Do nacionalismo Que ele diz Do populismo E o contraste Com sua pobreza teórica Nesses mesmos termos O filósofo Paulo Arantes Repete isso Adota essa mesma posição No seu livro Acho que é Naquela coleção Zero à esquerda E repete isso E quando eu li isso Eu disse Como? O tema do nacionalismo Na América Latina Que não é a mesma coisa Que o populismo Seja lá o que for O populismo Mas o nacionalismo Tem uma quantidade De teóricos Na América Latina Extraordinariamente Potentes Que são Desconsiderados Como se de fato Não existissem Percebe? O grave da situação Se tu quiser dizer Olha O nacionalismo É débil Vai ter que pegar A obra De Álvaro Vieira Pinto E liquidá-la Dois tomos Consciência E realidade nacional Não é uma coisa Assim O nacionalismo É uma porcaria Tira Não Vai ter que pegar A obra Desbancar Vai ter que pegar A obra De um argentino Hernandes A regue Seus quatro tomos Que seriam quatro tomos Na vida E dizer Isso aqui Não se sustenta Vai ter que pegar O boliviano René Zavaleta Seus seis Sete tomos Dizem assim Olha É insustentável A questão nacional E nacionalismo Em René Zavaleta E assim sucessivamente Percebe? Tem uma quantidade De autores Bolivianos Equatorianos Vai ter que pegar Ricardo Paredes Que esteve na Internacional Comunista Em 1926 Disputando lá Com os caras Dizendo Olha Qualificação De semicolonial Para o Brasil E para a Argentina Que era Moeda corrente No marxismo Europeu Especialmente Nos debates Internacional Comunista Não é adequado Para o Brasil E para o Brasil E para a Argentina Tem que ser O conceito De país dependente Não de semicolonial Discutido lá na Europa Vai ter que desmontar O Ricardo Paredes Que era médico Mas era culto Quer dizer Um médico Pode ser culto Pode ter engenheiro culto Também Não é Pode ter economista Culto 98% É Joaquim Levy Entendeu É gente Porque a formação Do economista Está grotesca Igual a do sociólogo E do antropólogo E do historiador Então Quer dizer Se fala Da pobreza Do nacionalismo Na América Latina Ignorando autores Que fizeram Grandes obras Na Argentina Na Bolívia No Equador Na Venezuela No México No Brasil Como se eles De fato Não existissem Atribuindo Uma pobreza Teórica Do nacionalismo E o contraste Que o nacionalismo Tem como Eles reconhecem Tem uma tremenda Força política Bom Se tem uma tremenda Força política A primeira coisa Que teríamos Que nos debruçar É Por que E chegaríamos A conclusão Que Mesmo Um sujeito Ultraconservador E queridinho Da USP Também Que é o Gilberto Freire Que tem coisas Horrorosas Diga-se de passagem E tem coisas Importantes Mas é um autor Ambígulo Diz o seguinte Olha Tem um nacionalismo Aqui Que é o nacionalismo Agressivo Que é o nacionalismo Dos Estados Unidos Por exemplo Ele escreve isso Em 1946 Mas tem um nacionalismo Aqui Que é defensivo Que são os povos Oprimidos Essa parte De Gilberto Freire Por exemplo Não entra Como Gilberto Freire Diz por exemplo Olha Haverá Chegar o dia Em que a guerra Do Paraguai Será considerada Um conflito interno Das nossas nações Opa Está supondo Sérgio A pátria grande E assim Escuta América Latina Unificada Vai ser um conflito Interno Nós vamos ter que estudar Tal como a balaiada Tal como Todos os nossos conflitos Aqui Tal como 32 Que o pessoal Idolata Mas não quer estudar Todo mundo idolata Mas não quer estudar Entendeu Pô Esse 9 de julho Essa avenida Tinha que trocar o nome É óbvio Mas tenta fazer Alguma coisa sobre isso Não é Isso aí Cai Sobre a cabeça Do sujeito Vai ter que ser firme Na paçoca Então O que que acontece Aqui O que está acontecendo É que esse figurino francês Que eu estou dizendo aqui Ele é Expressão desse Colonialismo Que está na origem Que deita raízes Inclusive antes Muito antes Da criação da USP Em 34 Da criação Da Unicamp Em 66 Da própria ditadura Mas o Brasil Até 64 Estava criando anticorpos Muito importantes Contra essa tradição Eurocêntrica E colonizante E que precisamente A ditadura Interrompeu isso O que ocorre agora É mais grave Porque a ignorância Acadêmica Tece loas a isso Olha isso é muito bom O padrão universitário Veja como nós estamos crescendo Não destruam O sistema de financiamento Da universidade brasileira Após a educação brasileira De excelência Há núcleos De excelência Isso não passa Pela Uma avaliação Social Isso tudo está baseado Inclusive Não numa validação social Do conhecimento Mas numa validação De pares São os pares Que nos avaliam Então Eu avalio Ailton Que vai avaliar O Sérgio Que vai avaliar O Rodrigo Que vai avaliar Ailton E nós vamos Numa confraria Numa confraria Esse nosso conhecimento Não tem validação social Nós não somos testados Na massa Na influência cultural Na influência científica Na ruptura da dependência E etc Não tem Bom Esse processo foi Se aprofundando Até que virou A coqueluche completa Isso aqui me lembra muito Aquela obra de Iones Que eu aprendi Com Alberto Guerreiro Ramos Que é o Renocionante O Renocionante É aquela peça Que de repente Está em uma comunidade E apareceu um Renocionante Aí vai se descobrir Que o Renocionante É o seguinte O Ailton Virou Renocionante E daqui um pouco Se observa Que mais três Ou quatro Renocionantes Estão passeando aqui No campus Da USP O pessoal começa A ver o Renocionante E no começo Isso é tudo muito Estranho Muito raro Mas depois O pessoal começa A se acostumar Com o Renocionante E o Renocionante Se incorpora Só tem o Ben Gerard Que é um cara Que então Começa a achar estranho É a mesma metáfora Que o comunista português Usa no ensaio Sobre a cegueira O José Saramago Quer dizer Todo mundo vai cegando Só a mulher do médico Não cega Aí ela diz Bom No mundo No mundo que está Todo mundo cegando Aquela que não cega Não é Aquele popular Ditado brasileiro Em terra De cego Quem tem o olho A rei Não Em terra De cego Quem tem o olho Tem que carregar A consciência Dos que estão cegos E a mulher do médico Então rompe Com essa safadeza Esse oportunismo Esse elogio Ao proveito A armadilha A trampa Então Nós começamos a adotar E aquela Primeira monografia Que parecia estranha Rara Depois passou a ser o padrão E agora é absolutamente normal De tal forma Que se alguém de vocês Gritar Não sou um renoncerante Será expulso Da universidade Será expulso Da aposentação Não vai defender a dissertação Não vai defender a tese Não vai ter depois Um concurso Com uma banca Mais ou menos amigável E o sistema Não se reproduz Entendeu Como é que é o assunto O buraco É bem Embarca Esse padrão Se tornou É Por ele mesmo Chegou um grau Que é um grau Absurdo De legitimidade Da comunidade universitária Agora vejam Qual é o colapso O colapso Consiste No seguinte É No fato de que Agora teve um corte Brutal Do orçamento Das universidades E a população Não está Nem aí Para nós Sacou? Corta 10 mil Depois corta 2 mil E meio Depois vai cortando Tudo e a população Por que? Porque a universidade Se isolou Das causas nacionais Do povo Da revolução brasileira A universidade Então faz parte Da revolução brasileira E olha que O presidente Lula Turbinou a universidade Com dinheiro Nós ficamos Nas federais Por exemplo Sem greve Durante muito tempo Os salários Melhoraram Vários projetos Receberam inundações De dinheiro Via FINEP CAPS CNTQ Ministérios Muito grandes Que agora vai secar também Grupos de pesquisa De toda a parte A USP A MICAMP A Federal de Santa Catarina Da Bahia De Pernambuco De Porto Alegre Todas as federais De era muito De mina Era muito dinheiro Com projetos especiais Tem professores Que diriam Projetos de 50 58 60 100 milhões De reais Claro Só para vocês São os pelados Da pós-graduação Isso pode Sugerir muito dinheiro Para esse povo Essa aristocracia Aqui não Isso é normal Eles estão Manipulando Somas Lutuosas Há muito tempo Prestando serviço A universidade Tem que prestar serviço Mas ela não pode Fazer disso O seu trabalho Fundamental Tinha que criar Ciência e tecnologia Ela tinha que estar Legitimada Na sociedade Mas precisamente A demonstração Da Do grave Aspecto Alienante Do figurino francês É o fato De que A universidade Pode sofrer Um brutal corte Orçamentário E ninguém se levanta Os sindicatos Não se levanta O parlamento Não se levanta O ministro Não se levanta E os próprios Reitores Estão bem caladinhos Como se nada Tivesse acontecido Porque não tem moral Para pedir Para a sociedade Mais orçamento O que a universidade No atual contexto É melhor Do que O Bolsa Família Nada Por que? Porque a universidade Não produz ciência Se a universidade Produz ciência E tecnologia Por exemplo Cultura Turbinácia A cultura brasileira Não fosse um instrumento De alienação Do povo brasileiro Dos nossos estudantes Amasse E dizer Não toquem Na universidade Mas não está Dizendo isso Ao contrário E eu postulo De forma muito clara Como as universidades Junto com a televisão E as igrejas evangélicas Se transformaram E as igrejas Em geral Se transformaram Num sistema De produção De alienação Da juventude E da população brasileira Gigantesca Olha Eu quero igualar A universidade A televisão E as igrejas Igualzinho Sentiná Não impor E toca Uma conversa séria Com isso Com o reitor O chefe de departamento Com vocês Para mostrar Como isso é assim Só que Na televisão Na mais valia Ideológica Como diz O grande Marxista Venezuelano Ludovico Silva A mais valia Ideológica Ela trata De ocultar isso As igrejas Estão fazendo Esse nome De salvar o homem Dos males Mundanos Terríveis E assegurar Uma vida Para depois Ou garantir Aqui uma teologia Da prosperidade Que permite Ele ter um carinho Um telefone E uma Uma tenda De 1,99 É uma espécie De empreendedorismo Religioso Que paile Aqui dentro Das universidades Com a mesma Desenvolvutura As empresas juniors Todas essas coisas Que estão por aí Estão aí Também no mesmo Mas a universidade Tinha uma função Que deveria ser O contrário O apreço Pela ciência Pela tecnologia Pela cultura Brasileira Não tem Esse pessoal gosta Gosta de Harvard Eles gostam da Sorbonne E eles não entendem Que Harvard Não é uma universidade Universal Mundial A Harvard É uma pequena universidade Estadunidense A serviço Da grandeza Da riqueza E do poderio Dos Estados Unidos E a Sorbonne O que é a Sorbonne Não é É uma universidade Francesa Não é Onde Uma meca Do pensamento Universal Desinteressado É uma universidade Francesa A serviço Da cultura E da grandeza Da França Como Estado Nacional Só aqui Que nós temos Esse postulado Que é um postulado Colonizante Que a universidade Tem que ser a casa Do saber desinteressado É uma instituição Estatal Que está a serviço Do Estado Brasileiro Nada mais Bom Aí o ministro Tem que designar O que nós vamos Estudar Não Aí entra Postulado Da autonomia Que de esse passagem Alvaro Vieira Pinto Nunca defendeu isso Mas eu digo Nós temos Isso não quer dizer Que o ministro Vai determinar Tem um pessoal Muito burro Ignorante Safado Que diz Mas de outro jeito O ministro Vai determinar O que eu estudo Não estou dizendo isso Eu estou dizendo Que a universidade Tem que estar A serviço Da grandeza E da cultura E na luta Contra a dependência E o subdesenvolvimento Do Brasil E por extensão Da América Latina Quer dizer Isso é a principal Tarefa Da universidade brasileira E não A reprodução Do figurino francês Vou terminar Com uma questão Que me parece Essencial Para não fugir Do título Do consórcio Petrucana As raízes intelectuais As raízes intelectuais São institucionais São essas É esse apreço Nesse embalo Entraram Tantos petistas Que nasceram disso Sérgio Buarque Antônio Cândido Floresta Fernandes Depois Estavam todos Estavam todos No congresso De fundação Do Partido Dos Trabalhadores E o Tucanato Do Messias Fernando Henrique Caduzo Estavam E a lista Nós podemos fazer O inventário Nós podemos fazer O inventário E a propósito Não deveríamos esquecer Ninguém Sobretudo agora Que a despeito Da luta Parlamentar Que parece Encarniçada De morte La madre De todas Batallas Na verdade É uma briga Só tipicamente Eleitoral No fundamental Estão de acordo Nenhum Por exemplo Bate Em Joaquim Levy Ao contrário Os tucanos Dizem O núcleo racional Do governo É Joaquim Levy E os petistas Dizem Temos que agora Por um conjunto De circunstâncias Não existe Outra alternativa A não ser De Joaquim Levy Estão todos de acordo A diferença É tratada No parlamento No espaço Educado E absolutamente Desimportante Do parlamento Estão basicamente De acordo Nem a chamada Questão social Que é do Bolsa Família Encontra desavença Entre Os 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 dois Mandos em disputa Porque A burguesia brasileira Já descobriu Que o programa social Mais importante Da história Da República É o Bolsa Família Consome Míseros 0,47% Do PIB De maneira Que não há razão Para brigar Por isso E o ano passado Deve ter sido Tem que ver Isso com mais detalhe Só Para os juros Amortizações E a negociação Da dívida 9% Do produto Então Está muito claro Para os pobres A política social Mais miserável E ainda mais Com uma vantagem Essa política social Não pensa Na distribuição Da propriedade Do poder Ao contrário É feito De maneira A supor Para amplos setores Populares Para setores De classe média De forma Muito clara Que a questão social Está sendo resolvida Percebe? De tal maneira Que se produz Aquilo que eu digo Que é uma digestão Moral da pobreza Vamos aceitar O Aécio Neves Ou Fernando Henrique Cardoso Jamais Interpelaram A Secretaria De Assuntos Estratégicos Da Presidente da República Quando eles tipificaram O que é A classe média Alta No Brasil Que é Aqueles Trabalhadores Que ganham De 750 reais Até 1039 Isso é A classe média Alta Pela SAI Claro que eles Mesmo Não querem Pertencer A essa Classe média Alta Entendeu? Mas os Tucanos Não dizem Quando Lula Dizia Tiramos 30 Milhões Da pobreza E 40 Botamos Para a classe média Nunca um Tucano Subiu lá Isso é Falso Presidente Isso é Falso Presidente Dilma Eles não Fazem Eles estão De acordo Com isso Esse Consórcio Tucano É o Seguinte Vitória De dependência E desenvolvimento De Fernando Henrique Cardoso E Valeto E derrota De subdesenvolvimento E revolução De Rui Mauro Marino Cardoso É festejado Como se fosse O pai Da teoria Da dependência Pelos jornalzinhos Paulistas Que são os jornais Provincianos Aqui de São Paulo O Estadão E a Folha E Marino Rui Mauro Marino É ignorado Como se de fato Não existisse As teses De dialética Da dependência De subdesenvolvimento E revolução Que foram Finalmente Que disseram Aqui o que vai acontecer O desenvolvimento Do subdesenvolvimento Formulação impecável Do grande André Gunder Frank É isso que vai acontecer Vai ter desenvolvimento O que que Fernando Henrique Cardoso Matreiro Como ele é E ele Gabela bem Porque ele Vai com aquela Conversinha dele Ele diz assim Não olha O pessoal Da teoria Independente Dizia que não podia Ter desenvolvimento É falso O pessoal Da teoria Marxista Independente Dizia Vai ter desenvolvimento Só que vai ter o desenvolvimento Do subdesenvolvimento Não se elimina O problema Da desigualdade Regional Não se elimina O problema Da desigualdade De classe Não se elimina O problema Da desigualdade Racial Não se avança Em termos De soberania E o Fernando Henrique Continua com esse conto Até hoje Da globalização Esse discurso Hegemônico Do Messias Fernando Henrique Cardoso Ele Não encontrou Jamais Contestação Nos teóricos Do partido Dos trabalhadores Nem o confronto Lula FHC E nem Bolívar Lamonnier Ou Sérgio Abranches Ou o filósofo O Gianotti Entendeu? De um lado E os petistas De outro lado Teve alguns Inclusive que circularam Nos dois bandos Como Francisco Befort Que estava aqui Já foi para lá E se tivesse que voltar Volta Como Bressa e Pereira Estava ali Num lado Depois agora vai para o outro Assim com uma desenvoltura Total Como o guerreiro Do Corinthians Sai daqui Vai lá Joga para o Flamengo Vamos para É Entendeu? Claro que o guerreiro Está muito melhor agora Obviamente Então o que eu quero dizer Esse O consórcio Petrobras Nessas raízes Então o livro Gente Que eu Fiz questão De evitar Os pontos mais fortes Para que vocês Possam comprá-lo Porque É óbvio Não ia dar tudo aqui Assim Entendeu? Esse livro O livro que nós publicamos Lá pela editora Insular Que é a maior editora Catarinense Pela qual publicamos A coleção Pátria Grande Biblioteca do Pensamento Crítico Latinoamericano É um livro Que faz a crítica Às ciências sociais No Brasil E aqui eu critico Inclusive meus Pessoas Quem tem um grande apreço Como O meu amigo Plínio Que estava aqui ontem O Ricardo Antunes O Paulo Arantes Que a gente Tive apenas uma vez Parece que é uma figura Importante Aqui E critico naturalmente Os que estão Do outro lado Beluso João Manuel Cardoso De Mello Toda essa gente Da Unicamp De capitalismo Tardio Essa tese Insustentável Que goza De boa saúde Na universidade brasileira Genote Francisco Lefort Chico de Oliveira Os enganos Terríveis De Chico de Oliveira Estão aqui Todos eles Criticados E obviamente O que eu mais quero É ouvir a crítica Porque eu sei Que deles Não virá crítica Deles virá O silêncio Mas dos estudantes Daqueles que estão Interessados Num debate Honesto Aberto E rigoroso Sobre as teses Que dominam As ciências sociais E eu espero Que isso Efetivamente Tenha vida longa Nós soltamos Esse livro Em dezembro Está saindo agora A terceira edição E eu queria dizer Que com muita alegria Esse livro Tem sido muito Bem recebido Pelos estudantes De pós-graduação É onde mais Impactou Isso Tem feito Debates No Brasil inteiro Há uma inquietação No Brasil Sobre isso Acho que agora É O colapso Do figurino francês No lugar Do figurino francês Agora Entrou o figurino gringo Agora é preciso Falar Pensar E estudar Nos estates Do you know Essa é a questão A questão agora É ir pra lá Então há um agringalhamento Da universidade brasileira Um agringalhamento Tem gente Pedindo pra escrever A tese Em inglês Uma grande parte De cursos De pós-graduação Fazem a seleção Em inglês Se não tem inglês Não entra No curso de pós-graduação O que é um verdadeiro Escândalo mundial Teria que Ser processado Todos Que criam Essa norma Grande parte Dos textos E eu Não estou aqui Fazendo elogio A não estudar inglês O francês O alemão Enfim Mandarim Enfim O que for Todo mundo tem que Quanto mais idiomas dominar Tudo bem Mas nós temos que ter um estudo Que esteja orientado Para o nosso estudante Para a massa Do nosso estudante Que anda e para e passo Com o pulsar Do nosso povo E essa universidade Não está aí Se as ciências sociais Nesse sentido É um atraso Gigantesco Isso que eu faço A crítica Eu faço Ciências sociais Não elimina naturalmente Uma crítica Aos engenheiros Aos médicos Aos arquitetos A todos eles Não é que um sujeito É arquiteto Que ele não tenha Que ler Lima Barreto Ao contrário Se for arquiteto Tem que ler Todos os ensaios Do Lima Barreto Foi um excelente Cronista do Urbano Na década de 20 No Rio de Janeiro Um arquiteto Com dois pés No Brasil Teria que estar aqui Mas eles são ignorantes Basicamente Ignorantes Os economistas Não vão nem falar O meu povo É terrível É de uma ignorância Gigantesca Os advogados Dispenso E assim sucessivamente O livro é um convite Para essa reflexão E para uma rebelião Uma rebelião Para a gente mudar Radicalmente Eu não nutro ilusões Que eu não posso fazer Desde aqui de dentro Só Essa crise Nacional Pode parir As forças Que vão mudar A universidade brasileira Mas nós Que estamos aqui Aqui dentro Temos que estar Muito presos Muito atenciosos Para essa pulsão Da sociedade brasileira Que pode renovar Aqui Eu agradeço O convite Uma vez mais E a atenção Com que vocês Me escutaram Aplausos Aplausos Aplausos